Hoje tenho uma surpresa para vocês, vou apresentá-los ao Damon Hart. Normalmente não trabalho com crianças dessa idade, mas ele tem um talento muito especial. É uma criança esforçada e acho que mereceu seu lugar no ranking. Vocês terão a chance de ver como ele conseguiu, mesmo sendo um atleta tão jovem, e espero que ele possa manter sua posição pelos próximos anos. Essa é uma linda história que vem da Carolina do Norte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.